Bom dia, amor. Bom dia. Tá maluca? Tá doida? Tá doidão? Esse não é meu quarto. Gente, onde eu tô? Gente, que lugar é esse? Fiz igual aqueles filmes, sabe? Tipo, você vê no caso e aqueles filmes que a pessoa morre várias vezes e reacorda. Oi, Brasil. Oi. Olha quem tá aqui de volta no nosso bloco semanal. O papai. Isso mesmo. Inclusive, eu tô fazendo gracinha pra vocês e a Luísa vai cortar meu pescoço. Tchau, tchau. Vocês tão bem? Não. Luísa é minha assessora, né? Vai cortar meu pescoço, porque ela já tinha falado. Não atrasa. Aí eu falei, antes eu tenho que gravar bloco pros meus filhos. Aí eu tô aqui. Ficou lá no dente. Rangel, o que aconteceu com seu apartamento? Que motivasse é esse que você tá... Gente, então, resolvi vender tudo que eu tinha. E comprar um apê na praia. Na praia! Tá com problema, eu acho. Oh, coitado! Ali, ó. Na praia, pronto. Essa piscina acho que nem ia do até que eu tô. Na verdade, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu larguei tudo. E agora eu moro na praia! Será? O que aconteceu é eu atrasado pra ficar fazendo palhaçada pra vocês? Palhaçada que vocês devem estar assim, ó. Que? Que chique. Criança americana. Eu quero ficar satentos pra ver a criança americana. Ai. Ai. Eu tô me dando casa rápido pra ver a criança americana. Gente, eu amo criança americana. Porque elas já falam inglês desde criança. Que bacana, né? Nossa, que bom, né? Vem comigo, que a gente, na verdade, eu não contei pra vocês. Finalmente, a gente tá no Rio. Mas a gente tá indo embora do Rio. E voltando pra BH. Inclusive, hoje, nesse vlog, tem uma conviada. Conviada. Não é, né? Conviada. Tem uma convidada especial. Eu tô atrasado, já tenho que descer. Senão a Luísa realmente vai me matar. E isso, gente. Esquece a carteira mesmo. Esquece a carteira. É assim que você vai chegar em muitos lugares. Ai, gente, que raiva. Criança americana não tá aqui mais. Achei tão chique que ela saiu falando. Daddy. Mama. I knew I. Já fez essa trilha de kittal? O que fala? Papa. Vou parar de kittal. Do corredor do hotel. Corredor de hotel tem eco, né? Ó. Ó. Ó o pessoal acordando agora. Meninas, o look de hoje é bem básico. Eu quis fazer uma coisa ao black. Black. Back to black. Hoje eu tô atacado, né? A Luísa já vai aparecer me xingando. Você pode ter certeza. Que eu atrasei. Dois minutos. Não era pra atrasar. Dois minutos é muita coisa? Não, mas pra Luísa é. Enfim. Oi, Rio. Tchau, Rio. Porque eu fiquei bem rapidinho. Eu vim fazer uma coisa que eu não posso contar ainda pra vocês. Isso é muita coisa de blogueira, né? Que ficou fazendo mistério no final. Não é bosta nenhuma. Não, realmente é uma coisa muito legal. Mas vocês não podem saber ainda. Por que vocês não podem saber ainda? Porque, né? É segredo. Eu não posso dar nem uma dica. Bem que eu queria. A outra ali, ó. Tava esse pão de queijo pra mim. Porque eu não consegui tomar café. Ela trouxe esse pãozinho de queijo pra mim. Bom dia, Luísa. Bom dia. Nossa, que animada. Não gostei. Vamos refazer. Não. Eu não tô entregando esse ânimo pro meu público. Então eles vão achar que... Eles vão ter que seguir o vlog da Luísa. Vão mesmo. Nossa, o hotel ali no fundo. Bacana. Chegamos no aeroporto. Aquele vlog bem viagem, gente. Eu acho engraçado que até hoje nós estamos no século 21, 2021. E as pessoas ficam olhando assim, ó. O povo que fica gravando vlog, sabe? O povo que fica gravando. O que essa pessoa tá gravando? Meu amor, tô gravando porque eu tenho uma audiência aqui. Tipo da Globe, de tarde. Tipo da Globe de tarde. De noite não, de noite é mais. Amor, pra você, ó. Loja de produtos Disney. Você que ama, ó. Você sabe que por ele, assim, ele foi na Disney, mas aqui é o paraíso pra ele, né? Ele passa nessas lojas, ele quer para, quer comprar, eu falo, gente. Mas essas lojas é cinco vezes o valor da Disney. A Disney já é cara. Imagina. Mas aqui dá vontade de dar. Dá vontade, não dá? Eu amo a Disney também. Ai, gente. A dupla dinâmica. Como será que é se eu boto pra filmar dentro do raio-x? Se eu boto no celular filmando pra passar dentro do raio-x? Ai, gente. Imagina, vai filmar dentro do raio-x pra vocês hoje. Ou não. Peguei um cafezinho. Olha a altura do cafezinho. Tão vendo? Luísa, chuta quanto foi esse cafezinho? No aeroporto. No aeroporto. Doze reais? Doze reais. Meu Deus. Gente, olha a minha mão perto. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Tá cada dia mais chocante os valores nos aeroportos. Um pão de batata ali, doze reais. Gente, pensa na sua escola. Quanto você paga num pão de batata na sua escola? Outro dia eu e a Luísa fomos jantar no aeroporto, lembra? Outro dia não. Foi essa semana que a gente veio pro Rio. Na ida a gente resolveu jantar. Gente, tinha uns pratos individual de tipo assim, cento e vinte reais. Gente, no aeroporto. Os negócios congelados. Nem era nada demais. McDonald's dava um pau ainda no lanche. Tem base em aeroportos, gente. Um lugar onde você tem que trazer marmita. Cheguei. Lucas. Gente, eu acho que ele foi sequestrado. Lucas. Nossa, que bacana, né? Eu aqui no vlog, aí tá uma cueca dele ali. Bacana. É que eu tô zoando. O Lucas foi no psicólogo. Que cuidado da saúde mental é necessário, né, gente? E a gente tem psicólogos diferentes, que a gente não gosta de fazer a mesma pessoa. Então ele tem a dele, eu tenho a minha. Eu tô mancando, não sei por quê. Eu acabei de começar a mancar. Não tem um motivo, não. Cheguei, meu amor, já chegou. Enfim, e como o Lucas não tá em casa, e ele não gosta muito de música alta, eu vou botar um rock bem pesado pra gente curtir. Eu odeio segundas. Queria ficar o dia inteiro fazendo nada. Olha quem acordou também. Olha o que eu sei fazer. Ah, pronto, lá vai. Ih, Caio. Eu tô com o meu pé. Ah, ficou esperta. Olha, gente. Quem não conhece ainda a Malu Elza, tá no último vlog daqui. Se joga lá. Eu dou um abraço, filho. Eu dou um abraço. Tá com saudade do pai, né? Eu nem fiz carinho nenhum, não. Tá maluca. Ai, Jesus. Tá doido. Tá com o negócio de esquecimento. Toda hora é isso. O que é isso? Ah, uma receita. E o cacto sempre julgando. A outra, gente. Doida, doida, doida. Ai, eu amo quando tem umas coisas de beliscar, que eu mesmo cozinho e depois posso comer. Isso aqui, ó, eu fiz com um pop-it. Sabe aquela receita de fazer com um pop-it? Tá lá no meu Insta. Postei ontem, vocês podem lá ver. Quando vocês moram no solzinho, se vocês moram onde vocês vão entender que não existe hora pra refeição. Não existe a refeição. Tem dia que pizza é café da manhã. Que hambúrguer é almoço. Que M&M de poca é jantar. E assim vai, tá? Sem preconceito, o som do tabu quebrando, ó. E esse foi o som. Hoje eu falei com vocês que eu tenho uma convidada especial. E ela acabou de chegar. Vocês já viram no título também. Eu fico fazendo mistério. Eu amo o mistério de YouTube. Que a gente fica... E não tem nada. É a Dani, tá? Já contei. Eu vou esconder pra assustar ela. E sabe o que eu pensei? O Lucas não chegou ainda. Então minha ideia é quando o Lucas chegar... Eu já tô com uma ideia que quando a Dani chegar eu vou contar. Mas é porque o Lucas tá chegando. Porque ele já me mandou mensagem. Então eu quero contar a ideia rápido pra vocês e pra ela pra gente armar. Porque vai ser bom. Deixa eu encostar aqui. Vou esconder. Cheguei no cristão. Deixa eu falar. Aqui é a mão. Cheguei no... Ah! Eu te derrupei. Nossa! Nossa, menina. Eu ia te assustar. Eu ia te assustar aí. Você viu isso? Eu não sei se viu, não. Eu tentei pôr na pano, meu de pancado. Só que eu assisti até que eu arrumado. Eu escorreguei. Oi, mamãezinha. Eu quero abrir aqui. Pequena mamãe. Mamãe. Você tava feliz que eu voltei, né, mãe? Você voltou e eu parei. Você que parou agora, mamãe? E essa máscara, explica um pouco dela pra gente, o interior. É cocô. Não. Deixa eu ver. É tipo uma calcinha, né? Eu passei no meu brico. Que delícia, gente. Mamãe BH! Deixa eu contar uma coisa rápido. Porque eu pensei que o Lucas tava chegando na terapia. O que eu pensei? Eu falei que você ia vir. Eu falei assim, a gente vai gravar com a Dani de tarde e tal. Eu tô pensando... Eu vou até trancar a porta. Porque ele entra direto, né? Quando ele, tipo assim, fizer assim, o cabelo, você vai esconder. E aí eu vou contar uma história muito triste do porquê que você não veio. E aí ele vai falar... E aí ele vai falar... Que bom, nem queria que ela viesse. Imagina. E não duvido, tá? Que bom, que saco. Eu tava doida pra dormir. Vamos jogar, vamos jogar. Ele, que bom, que saco. A Dani é um idiota. E a Dani aqui no fundo, aqui, ó. Eu ia ficar chorindo, tá? Eu vou ficar chorindo, tá? Não, mamãe. Mas aí tem que dar um jeito também de esconder. Mas quando ele chegar, eu dei um jeito. Eu aprendi uma dança de TikTok. O memeou duas horas, ela sobe a rua da mina, já querendo... Com a tropa do robô. Nossa, você nem cantou. Com a tropa do robô. Você viu, gente? Ela tampa a boca pra que ela canta por baixo. Que aí não sai sua boca falando, né? Pega uma coisa tipo... Nossa, gente. Pessoal, ela tá aqui, tá. Gente, o Rogério tem algum problema de cabeça? Sério, por que você faz essas coisas, Lúcia? Ô, gente, eu distraí. Eu fui mostrar pra Dani a receita que a gente ia fazer pra outro vídeo, né, daqui. Rogério, olha o que você ouveu pra tomar. Dani, tadinha. A outra me pediu um café. Ô, gente, olha isso aqui. Ai, Dani, toma na biqueira. Não, toma daí não, toma daí não. Aí deve cair muito resto de café velho. Nossa, Dani. E a gente aqui, ó. Na hora que eu olho, gente, pro lado, eu consegui filmar só o final. Olha como é que eu tô tremendo por cima. Que eu fiquei tão... Vou fazer um novo pra você. Vou fazer um novo pra você, mãe. Pode ficar tranquila. Lucas tá na terapia, eu também tô na terapia, né? Graças a Deus, a gente precisa, né? Nossa, porque terapia é tudo na vida. Eu falo com o povo de casa, já falei com eles hoje. A gente tá ficando meio doido, né, cabelo. Gente, vocês não sabem, sabe quem me motivou a voltar a fazer vídeo? Quem? Eu mesmo, a Dani não fez nada. Brincadeira. Eu falei com ele. Você tava esperando que eu ia falar pra você, né? Eu tava, mas eu falei com ele. Papai, você é muito bom pra não fazer vídeo. Ela falou, volta a fazer, nossos filhos sentem saudade. Eles gostam da gente. Aí eu vi, aí eu cheguei aqui, não tinha ninguém com saudade. Achei isso tão estranho, eu falei. Não tinha ninguém nem assistido. Será que ela mentiu pra mim? Então, no meu canal, Rangel, tem quatro pessoas lá que são muito fáceis. Ai, mentira, que tem seis que tá amando assistir cada coisa que eu posto. Eu tenho certeza que o dia o YouTube vai... Ah, não! Frega, Dani! Frega! Não pega uma xícara na nossa, que problema que eu tô hoje. Ai, Rangel, você tá muito feliz. Ai, gastei o tacado. Rangel, velho. Gente, pela segunda vez. Que ódio, Dani. O papai tá animado com a minha presença. Nossa! Vamos lá. Ai, dá pra gente reutilizar uma cápsula, né? Essas cápsulas que tá amarrado. O que aconteceu? Aí, ela nem foi usada, ó. É muito chique essa máquina de gel, gente. Nem furou, gente. Nespressinho que chama. Vamos lá. The Nespressinho. Tadinha, só veio tomar um café, levou ódio. Você sabia o que ela faz com o celular? Ela faz. Eu posso apertar do celular e faz. Ah, tá. Eu fiquei pensando em outra coisa. Que ela faz no celular? Eu não sei o que eu pensei, não. Eu não entendi, maluca. Sabia se ela aperta assim ou ela faz? Você não viu? O quê? O mené do vaso... Eu não tinha visto! Mentira, tô passado! Meu umbigo... Dói? Não. Não dói? Não, tá coçando agora. Fica coçando, mas não doeu. Eu achei que ia ser doído. Não dói. Deixa eu ver de novo. Meu umbigo é fedorento. Vocês em casa tem um umbigo fedorento? Nossa... Eu descobri que tem um... Como é? Fura igual um brinco. É aqui, ó. Não, fura muita pele. Muita pele. Tô, assim, ó. É de uma vez? É, de uma vez. Você gritou? Não. Eu sou forte, né? Você é frango. Não, isso aqui é o Starbucks que fizeram aqui pra mim, né? Isso é política, até. Se eu precisar, eu vou botar uma doção. Você deve estar mais amar que tu. A minha gastrite já tá gritando aqui. Ai, Deus do céu. Deixa eu rodar pro corpo, eu tenho uma dúvida. Não, será que eu tô rindo? Pause. Eu tô rindo de uma coisa. A gente aqui montando todo o plano com o Lucas. Porque quando ele abriu o elevador, a gente tá aqui. Que a gente fala nessa altura. Ele já deve estar ouvindo lá de baixo. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu quero perguntar uma coisa antes pra vocês. De caso eu descobri que eu tenho... E eu que vou poupada. O umbigo de vocês fede? Mas você sabia que outro dia o Lucas falou assim comigo? Você lava seu umbigo? Eu falei, como lava o umbigo? Nunca na minha vida, estranha. Credo, Dani! Nu, ela tirou o dedo do umbigo e pôs... Nossa, você é muito porca! Nossa, gente, é assim que ela quer achar alguém, tá? Eu tive que remendar minhas unhas. Nossa, que bacana. Tem mais algum defeito que você quer contar pra gente? Ela é chique, igual eu. Que tá querendo fazer, né, a Quebrando Tabu. Gente, eu errei. Hoje não veio a Daniela e diz, não. Veio uma das correspondências do Quebrando Tabu. Então ela vem quebrar Tabu de várias coisas. Ela é muito top. Bate aqui. O som do Tabu quebrando. Nossa, lacrecis. Oi! Ah! Oi, Pris, Pris. Tudo bem? O que é, Dan? Eu entro você, eu vou tomar terapia, tô de feliz. A Dani não conseguiu vir. Mentira. Sério, você não sabe, pai dela bateu o carro. Oi! E ela voltou pra São Paulo? Eu tô aqui. Cadê? Que ódio! Eu falei, meu pai não tem nem carro. Ele cagou? O meu pai não tem nem carro. Eu fiquei sem saber, eu vou passar. Você pega o meu celular e caga. Papai, o meu pai não tem nem carro. Nossa, eu tava mó filmando aqui. Não, o cara já pensava certo. Achando que o Lucas ia ter a reação. Aí o Lucas me fala. E ela foi pra São Paulo? Putz, ela foi pra São Paulo? Oi, papai. Gente, isso é tudo. Essa casa tem muita coisa estranha. É porque eu testei pop-its e coisas satisfatórias, entendeu? Eu achei zero satisfatório. Não é mesmo, não. Achei totalmente sem graça. Mas é enganação, igual você. Minita um pouco. O que é que é mais satisfatório? O que é isso? Tá tendo uma mensagem, velho? Ai, meu Deus. Descobrindo pop-its. Descobrindo pop-its. E outra coisa também. Eu não gostei. Não, não. Que isso, filho? Que isso? Mentira, eu não vou ver isso. Cala a boca, o pessoal do YouTube tá gostando dela, da Maluelza. Eu não vou fazer isso. Porque todas as bonecas que o Rangel comprava, eu jogava no chão. Só que a Maluelza, eu fiquei com dó dela, porque ela é cara, né? Maluelza. É Maluelza, querida. Eu gosto, ela é de Maluelza. Ela é Maluelza. Eu ouvi ela falando a primeira vez, eu falei. Talvez ela é de dicção, que ela tem um pouco disso. Aí quando ela falou de novo, Maluelza, eu falei. Quem é Maluelza, viu? Você não prefere Maluelza? Não. Balu. Você chama de Baluzinha, não é Maluzinha? Eu sou sua tia, mama nas minhas tetinhas. Que horror. Meu Deus do céu. Ela gostou, olha, ela tá... Gente, eu tô... Gente, a Maluelza, amor, deu minha teta. Você vai deixar, Lucas, ela ficar botando a nossa filha pra mamar na teta dela? Ela só vai mamar na teta do Lucas. Eu sou mama de leite. O que é mama de leite, pai? É mama de leite. Mama de leite. É mama. Mama. Ô, gente, chama, chama a ambulância. Chama o médico do português. Que ela tá destruindo o português inteiro. Baluelza, eu sou sua mama de leite. Mama. Pra você mamar em mim. Mama. Essa música é muito... Não, eu tinha que cantar essa música. Essa música... Fiquei um pouco preocupado. Essa música... Quero brincar. Quero sim, Baluelza. Brinca aí, vai. Mostra aí os seus poderes. Poderes. Nossa, bacana. O tempo todo servindo aqui entretenimento nesse canal. Olha que bacana. Tá morta, filha. Acorda, Balu. Tá melhor? Olha aqui, eu vou... Eu vou te colocar de... Se você deixar ela no chão, ela consegue fazer. Esse que é o problema também. Olha como é que a Dani deixa ela no chão. Ela só fazia nada, gente. Ela sabe, só tem que deixar ela fazer. Malu, levanta. Nossa, o quadradinho veio. Ela não respeita os próprios pais. Malu, levanta. Isso aqui tá certo, né? Ah, ela tá pro outro lado, coitada. Que ela não ouve. Malu, levanta, Baluelza. Converse com ela agora que ela vai interagir. Oi, Baluelza. Levanta, Balu. Eu sei fazer. Eu alcanço meus pezinhos. Já tá no pé, burra. Gente, que medo. Meu Deus do céu. A Gelsa sabe que tem história de burra. E tem duas mãozinhas. Dá a mãozinha pra ela, dá. Que ela vai te levar embora. Olha. Ela tá adorando sua beleza, Dani. Esse bicho que tá me deixando meio com... Oi, eu estou de pé. Você já foi na igreja, Baluelza? Vê se não tem... Uhul! Ó, aleluia. Ó, ela é só da aleluia. Criança de adoração. Ai, ele consegue! É bebê de anjo do trono. Eu tô com medo um pouco da Baluelza. Ó, eu já pus eles sentados aqui. Você tá pronto. Porque é o seguinte, eu sei que vocês estão esperando esse momento do vídeo. Como vai funcionar? Pula um pouquinho aí pro lado. Filim pulando. Você vai ficar no meio. Porque a Dani fez um vídeo no canal dela comigo onde ela me expôs. Pouquinho. E o povo tudo assistiu. Graças a Deus, que bom. E o povo me expôs. Então hoje é a minha vingança, onde eu vou expôr ela. Eu acho que não sabia que você me expô, né? Não, pra não ficar uma coisa muito pesada assim... E como também no dia que você fez comigo você também topou contar umas coisas suas... Vai funcionar da seguinte forma. Serão três rodadas. Onde na primeira a gente conta uma coisa de boa, um do outro. Na segunda uma coisa mais ou menos. E na última a gente conta uma coisa bem tensa, pesada, seja lá o que for. O Lucas tá no meio só pra ele separar quando eu puxar esse cabelo seu de aplique. Meu amor, o cabelo é meu, é meu. Ai, minha filha, aqui é seu. Puxa aqui, ai, é meu mesmo, amor. Eu já tirei, é tudo meu, tô chique. Tá. Então você fala já e pode escolher já quem vai na primeira fase. Tô pensando aqui com o pôr do Angel, que ele anda com o Santinho. Quem? Quem começa? A Dani começa. Ai, filha. Uma coisa de boa, né, amor? De boa? De boa, já. Safada, tá pensando já num monte de coisa. Não, não começa com um trem pesado que você acha que é de boa. Senão depois você vai ter que levar. Não, eu ia falar de boa. Que o segredo da brincadeira tem que levar. Quando a gente fazia peça, peça pelo Brasil e tudo. Teve uma vez que a gente pegou os presentes dos fãs e tinham cupcakes. E a gente fez guerra de cupcake no quarto. Nossa. E a gente destruiu o quarto inteiro e foi embora todo dia dando fuga pra ninguém descobrir. Mas a gente destruiu o quarto. Você não tá entendendo? O Rangeli pegava os cupcakes, ele jogava em mim, acertava na parede. E antes a gente fazia só a guerra. A gente comia, jogava no outro. E ele fazia bagunça muito grande, que ele pegava com cupcake e jogou no teto do hotel, gente. Ele jogou com cupcake no teto. Não, até aí eu acho demais. Mas era pra começar de boa, porque já começa pesado, é complicado. Eu queria estar participando, tá querendo? Ai, a música é muito divertida. Me avisa agora, né? É. A Dani… Nossa, vem umas coisas pesadas, mas eu falo. Não vou falar pesado, porque senão o que eu vou falar quando for a hora do pesado? Tá, a Dani… Pensei numa muito boa. A Dani usava a hashtag pra ganhar like nas fotos do Instagram. Usava. Quando a gente não era nem famoso. Quando era nada, nada, nada. Ela tinha que fazer 300 seguidores. Mas ela usava a hashtag like for like. E eu usava junto. Quem nunca, né? Eu também já usei. Você também usava? Amigo! E crescia tão rápido, né? Crescia tão rápido. E a gente botava esse hashtag muito rápido. E tinha aplicativo, que tinha um monte de… Isso, você só copiava! Mas naquela época não era aplicativo não, a gente copiava de site. É, também tinha um site. É igual as mulheres peladas que ficam pedindo sexo lá nos comentários. É a mesma pegada. Só que eram os árabes. Eram os árabes que curtiam. Aham. E a gente ficava torcendo pro povo curtir a gente. Que hora! Tá, agora é uma coisa mais ou menos. Gente, então, tem uma vez aqui que eu tava tentando pensar, que era o quê? Teve uma vez que a gente foi pra Londres, a gente tava muito chique numa premiere… Não, premiere não. Numa… Como que chama? Uma premiação. Era uma premiação em Londres, muito chique. Aí o Ranjal foi comigo. E eu sempre fui mais caseira, de querer ficar de boa deitada. O Ranjal não amiga. Que mentirosa! A gente tem que sair. Falsa! Vamos sair. A gente tá em Londres e é possível que a gente vai ficar em Londres e não vai sair. Nisso a gente já era maior de idade. Eu sempre gostei muito de sair, gente. E nós já éramos maiores de idade. E a Ranjal falou, por que a gente não vai em cada bar dessa cidade, que a gente conseguir bebe um chote? Ele já bebeu um chote até de pimenta. Exatamente, gente. O Ranjal, a gente foi ir um por um e bebia chote, bebia chote. O Ranjal… Eu já vou contar uma depois dessa. Não, não. Eu vou contar uma coisa que completa na sua história. E ele, com o Ranjal, com o filho, eu não vi, ele tava em cima de uma mesa, no bar, dançando junto com a Barney. A Barney batia no lustre e o Ranjal batia no lustre e tudo era chote, só chote por chote. É mentira, amor. É fique dela. Não, é fique. Tá bom, então eu vou continuar contando. Aí nesse dia, a Dani, eu sempre fui, tipo assim, gostar de beber, sair, etc. A Dani realmente não tanto. E aí, como ela quis me acompanhar, ela, uma hora deitou e quase dormiu na cama de um mendigo. E pra piorar, nesse mesmo dia, que inclusive, gente, se vocês pesquisarem, vocês vão saber que época que era. Porque se a gente tava na premiação, a gente já tinha seguidor. Já. Essa safada começou a chorar pra cima de mim, falando que eu, quando o ex dela quis terminar com ela, sei lá. Não, você ficou do lado dele. Que eu fiquei do lado dele, sendo que eu nunca tinha ficado do lado de ninguém. Só que ela virou pra mim e falou assim, mas você tinha que ter batido nele por mim, que ele fez muita sacanagem comigo, e ela chorava assim, ó. Mas você tinha que ter batido nele, que ele fez muita sacanagem comigo, você foi um péssimo, amigo. Ela com a única, eu era a única pessoa lá, e ela me tratando igual uma merda. Mas a gente exaspa, só que eu lembro que no outro dia eu acordei toda roxa, eu falava, amigo, o que que é isso? Que a gente caiu, só pensava no seu lugar. A gente ficava caindo, se jogando no chão, eu me jogava no chão, gente. Foi tipo aquelas noites de beber não, cara? Cara, eu posso fazer um comentário, gente? Nada mudou, viu? Esse daqui bebe e se transtorna e faz as merda dele. E essa daqui bebe e chora. E chora. Por isso que eu não bebo. Cara, é family friendly, pelo amor de Deus. Por isso que eu não bebo mais, gente. Porque eu não consigo. E o papai também já parou. Mentira. Agora eu quero saber a coisa mais... Ai, a... Rádio. Não, deixa eu começar. Que vocês escondem de mim, que eles escondem de mim. É que tem umas coisas que a gente... Não é que a gente esconde, a gente não te coda, porque não precisa saber. É, o Lucas acha que, tipo assim, começou um relacionamento, aconteceu alguma coisa. Você tem que trazer um livro aberto da sua vida. A vida, a partir de agora, tem que ser um livro aberto. Eu não tenho muito que contar. O passado nosso condena a gente não é pouco. Não é pouco, porque eu já fiz cada vez. No vídeo no canal da Dani, o pessoal entendeu que nosso passado condena. Condena. A bichinha chorava quase amassando o carro do menino que não gostava dela. Bate a cabeça. Não, aí eles não me contam, eles querem fazer um vídeo contando. Não, e não só... Mas o vídeo é sobre isso, ué. É, pouquinhas coisas. Inclusive, deixa eu falar uma coisa agora, então, já aproveitando, eu vou ser o primeiro a falar. A Dani, há muito tempo, há muito tempo, gente. Tipo assim, as pessoas crescem, elas evoluem. Mas elas evoluem. A Dani... Quando a gente era nova, a Dani... A Dani tinha uma amiga... Que ficava brigando direto com o ficante barra namorado. Tipo assim, namorava, depois terminava. Não, eles não namoraram. Primeiro que eles não namoraram. Primeiro que eu gostava dele. Aí a minha amiga furou o meu olho antes. Aí eu virei amiga dele. Eu conheço a amiga dele. Entendeu? Virei muito amiga dele. Mas você conhece o menino. Quem? E é sobre, tá? Não dá pra gente ficar falando tanta informação. Não, mas eu tô tentando lembrar que a galera que você tem... Mas ó, eu vou explicar. Você quando eu vou explicar... O que você vai explicar, gata? Ó, como assim... Aí, gente, beleza. Ela foi e ficava assim, ó... Eu vou pesquisar aqui. Eu gostava dele em segredo, mas eu tratava ele como uma amiga. No movimento, na dança, tratava como uma amiga. Só que eu acompanho, quando eu sou, que eu vou ser um bocão. Ela tem a maneira de ficar botando o povo na frente de zone. E aí, o povo quer mais um pouquinho, ela fica botando na frente de zone. Aí quando ela percebe que ela tava a perder, ela vai, ó... Não foi isso. Foi você que foi um dia na festa, virou pra ela e falou assim... Birulei, você sabe que a Dani gosta de você mais do que como amigo, né? E aí, isso mexeu com a cabeça do Birulei, o Birulei começou a mandar... E aí ela ficou, e aí a amiga descobriu, e ela é talarica. Eu fui talarica. Errei. Eu fui talarica no colo da tua amiga. Errei sim, quem nunca errou. Vai, o que eu podia fazer? Que ano que foi? Tá, 2016, por aí. Tem muito tempo, amiga. Tem, tem os... Já amadureceu. Não, tem uns dois meses já. Mas eu fiquei com ele de novo, há um pouco tempo atrás. Não, mas agora também... Nós era um amigo e a gente fez. Agora que eu lembrei quem é, tem uma história muito engraçada que tu não sabe envolvendo esse mundo. O que ele fez com o meu filho? No banheiro da festa. Nossa, gente, olha que coisa engraçada. O que você fez? O que ele ficou até pesado, né? Não, gente, olha só. A gente foi... Dá lá, Ico! A gente tava no banheiro da festa. Ô, gente, olha a gente contando os três, parece que a gente não tomou nada. Tamo no chazinho da tarde aqui. Eu... É, a gente tava no beijo da festa. Aí eu fui e ele e esse amigo nosso tava lá. Aí tava aquela fila assim, filona, né? De aterro top chegando pra entrar no banheiro. E eu e o Lucas, a gente tava saindo. Aí eu fui, eu virei e falei assim... E fulano, o nome dele. Veio aqui só pra ver os birulitos, os homens, né? Aí os homens, tudo, olham pra trás assim. Mentira! E eu saí rindo muito, rindo muito. Rios e piadas. Coitado do birulito, ele deve ter entendido nada. Chega de ficar contando tudo. Tá, agora eu vou contar. Porque o Rangel gosta de falar, né? Porque o Rangel não é talarico, não. Ele é o rei da talaricagem. Era, pelo menos. Graças a Deus. O Rangel um dia fez uma resenhazinha aqui na casa dele. O que já não podia, porque fazia barulho. Os vizinhos ficavam pé da vida com a gente. Mas fizemos uma resenhazinha aqui com mais ou menos... Trinta pessoas. E aí o Rangel chamou um boyzinho dele, que era enruste. Dele não. Ex-boyzinho dele. Um ex... Um menino. Se você ver a cara do menino, você não vai preocupar com isso. Não vai ter preocupação quanto a isso. Mas um boyzinho lá, que era dele lá da época, dele... Enruste jogador, lembra? Ele era enruste. Total enruste. Só que o Rangel fez graça com a cara do enruste. O enruste ficou o quê? Bolado. Porque o Rangel beijava o enruste. Virava, beijava as minhas amigas, beijava o enruste. O enruste via aquilo, ficava tristinho. Aí uma hora eu desci, o enruste tava dormindo no quarto. Que eu ia dormir. Aí eu cutuquei o enruste e falei... Tá dormindo aqui, menino? Por quê? Ah, porque o Rangel tá ali no quarto com uma pessoa. Aí eu falei... Ah, tá. Mas eu vou dormir aí. Aí o enruste levantou e foi embora tristinho. E você foi talarico demais. Porque você tava no quarto. Nem vou falar. Com quem? Porque eu não lembro quem que era também, não. Também não. Mas eu tô preocupado. Mas eu acho que não tava fazendo nada demais no quarto. Só que acho que o enruste tava cismado. Ele era chato. Te viu beijando a Fernanda e os fazendo graça. Desculpa, na verdade. Desculpa. Mas ele era meio chato. O que eu acho que aconteceu? Ele viu você dando uns beijinhos nas meninas fazendo graça. Ficou tristinho. Desceu. Você devia estar fazendo alguma coisa no quarto. Ele não entendeu. Eu vou te matar. Tá na fada. Ai. Ai, mas... Tem que morrer. Isso não me ofende. Eu acho que é isso, gente. Eu queria poder continuar aqui o vlog. Mas na verdade o vlog acabou já. E como em relacionamento. Então é isso. Esse vídeo também já é do fim. Coração, coração. Pra quem gosta de coração. Quem não gosta, toma no botão. Eu odiei esse vídeo. Dá like, se inscreve. Tchau pra vocês. Até quarta que vem. Que os vlogs estão aqui na quarta-feira. O enruste vai vir te buscar, hein? Olha o enruste vindo. Até quarta-feira.